Vamos continuar, né? Olha o carinho de fogo. Olá, meu amigo! Fica congelado. Ah, você é de água. Achei que você era de gelo. Toca. Fica congelado aí, velho. Vocês estão me batendo, mas... Deixa eu me curar aqui com vocês, vai. Deixa eu me curar aqui, Ganon. Deixa eu me curar. Cadê? Nossa, sente ele, né? Você vai ficar lá embaixo. Vai. Você vai. Vai-se embora. Onde ele tá? Onde ele ficou? Onde esse cara ficou, meu Deus do céu? Aí eu tenho que mexer daqui pra... Porra. Deixa eu matar você. E o Dali vai ficar me chamando a atenção. Nossa, ele não vai sair de lá. Pelo visto. Ah, dei dois ali na Rosária. Tá, eu tenho que seguir pra ali. Tem que ter uma ali. Porra, esse bicho não morreu, velho. Já tô longe dele. Porra. Vou jogar um bichinho ali pra ver. Vai que... Vai lá, vai lá. Cospe nele. Boa, boa, guerreiro. Será que eu subo? Ah, droga. Joga em cima. Ainda perdi ela. Ainda vou ficar aqui em cima. Eu voltei aqui embaixo ainda, velho. Pesado ainda. Ah, só ter deixado o bicho lá, velho. Tacado o bicho lá de cima. Acho que dá pra subir ali. Pô, ainda eu voltei longe pra cacete. Vambora. Como é que os montes não estejam lá? Tá não. Ah, aquela grandona me ajudou. Acho que eu sei correto lá pra ele. Mexe aí. Ué, eu vou tá aonde aqui mesmo? Eu vou tá ali. E eu vou olhar pra cá, ó, aqui. Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Ah, eu preciso de outra que tá ali, pô. Preciso de outra, né, que ela não... Pode mexer mais aí. Eita, é você mesmo. É você, é o senhor. Hum... Tá. Esse negócio aqui ainda não tem 100% que eu tenho que fazer, né? Deve ser esse aqui, né? Acho que é esse aqui. Bom, não tô achando o divisor dele certinho. Será que é esse? Deve ser, né? E te pergunto o que quebra-cabeça é esse, né? Será que é o da... 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 Da torre? Hum... Tá. Tá. Por enquanto... Nada. Como eu vou dissipar essa porreta aqui, velho? Meu, que eu nem sei o que eu tenho que tirar. Como eu vou tirar aqui? Não tá nem retinho pra eu me basear em alguma coisa. Mas eu acho que é esse aí mesmo. Só pra ter certeza que é ele, hein? Hum... Deixa eu ver qual é o próximo que vem. Mas eu acho que é ele mesmo. É... É... Só tem isso. É você mesmo, guerreiro. Eu não sei como eu vou dissipar o senhor. Isto, eu vou entrar em dilema aqui, velho. Será que é assim? Tem que ficar do mesmo jeito aqui? Na ponta? Eu não sei como eu vou entrar aqui, velho. Talvez... Ou não, né? Não é. Espetacular pra mulher. Eu não entendi isso aqui. Eu vou ter que ficar metade e metade nos dois, né? Deixa eu ver se eu consigo dar algum ruim e fazer alguma diferença. Tem que ter um jeito aqui que eu não entendi ainda como é que eu vou fazer, não, velho. Como é que tá? Meu Deus do céu, né? E o pior é que nada apita aqui, velho. Nada me ajuda aqui, não faz nem uma pitadinha, só pra ter certeza que é isso aqui. Ai... Eu vou matar um monstro ali, né? Minha amiga, preciso pensar aqui como eu vou botar a parte ali que sobe ali. Sendo que eu só tenho isso, né? Não tem um local que pareça estar com a mesma coisa, velho. E nada apita, velho. Nada apita. Porra, nem pra dizer que eu tô chegando perto. Nada. Ó, eu vou fazer todos assim. Um pouquinho. E nada apita, um traço de novo. Um traço. Será que eu tô passando mesmo? Acho que eu tô, né? Mais um. Rapaz, será que é isso aqui, velho? Eu já tentei de todo jeito, velho. Se eu tivesse lido o negócio, velho. Eu acho que eu consigo voltar na gravação aqui, né? Pra ver o que tá escrito. Mas acho que era a mesma coisa, porque agora a gente tá tirando, né? Eu tô indo um pouquinho em pouquinho, tirando um décimo. Da... Do zoom. Só que não é, velho. Não quer nem apitar, velho. Será que voou, velho? Não é possível, velho. Como, velho? Não é nada disso aqui, velho. Não é mesmo, velho. Opa. Opa. Sim, me expliquei, jogo. Me explique. Aí, me explique. Me explique, jogo. Por quê? É isso aí, jogo. Ai. Finalmente, ela pierceda através das escalas do dragão, com retribuição do dragão, e falou com todos, após um derrubo do dragão, ela disse... Ai, 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 gente. Tive que ir na... Na... Naquele jeito ali. Ai, fiquei cansado. Pô, eu tô... Tô ficando louco já aqui, velho. Eu consigo do mesmo jeito que eu não tô dando assim, pô, não vai me dar uma coisa, não. Foda. Pronto. E vamos aqui no ar. Ó, galera aqui. Oi, amiguinho. Cheguei. Checkpoint. Vocês vão ficar aqui, sobem, batendo daqui. Não ficar aí embaixo, então, que tá me dando... Tá me dando um BO, não. Isso, atravessa a parede aí, grandão. Ele vai ficar do outro lado, lado, não vai? Porra! Ele atravessa a parede. E, dá ele. Ah, meu Deus. Ah, esse aí foi, um problema, né? Que isso dá bom, pô. O bicho se mandou. Tem que matar o senhor, pô. Dá-lhe paciência, hein? Morre. Pronto. Aqui não tem escrito nada. De lá que a gente veio, foi? Aqui também não tem nada. Tem um vento aí jogando pra cima. Tá. Outro dispositivo aí. Mas, viu, que eu aperto pra enxergar. O que tá aqui? Tá aqui. Ok, ok. Quero ver como eu vou enxergar isso aqui, ó. Pronto. É você mesmo. Vambora. Só pra subir, tá nesse trampo, pô. Aí, eu te pergunto. Aí, eu te pergunto, hein? Aí, eu te pergunto. Vou ter que ir fazendo em tudo, ó. Porque, pelo visto, eu não vou conseguir. Vamos ter que ir fazendo assim. Porque o negócio aqui não tem de algum jeito aí, ó. Eu não entendo não. Eu não entendi ainda como funciona isso aqui não, velho. Não tem nada parecido aqui que encaixe, não, velho. Ah, talvez ali na pilar, ó. Deixa eu... Deixa eu aumentar, né, assim. Parece bem distante ali, ó. Aí. Aqui encaixa perfeito, aqui, ó. Desse lado aqui, pelo menos. Assim. Talvez o zoom. Isso aqui foi uma pilastra. Parecendo uma pilastra, talvez. O zoom. Não é a porra do zoom, não. Já não sei o que fazer agora. Dá o zoom aqui, aumentando. Ó. 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 Me diga aqui. Eu tenho que deixar perto, assim? Será? Ah, fica a ponta? Eu sei também. No leaf, passando rápido. Eu achei que era a mesma coisa. Cadê esse grandão aqui? Deixa ele dormir, ó. Ó, caminha, caminha. Ó. Devagar. Isso, pô. Será que ele vai acordar? É, isso. Isso, pô. Massa. Aqui quer passar de boa, pô. Você vai ficar lá embaixo. E aqui não tem volta. Calma aí. Você também vai pra lá, ó. Já foi, ó. Passei mais um. E aí, amiguinhos? Você também vai pra lá, pra baixo. Já te falaram isso? Ou não vai. Aqui não vai não, tá? Tô no cantinho e não sobreviveu. Siga o caminho. Alguém tá precisando de ajuda aí, velho. Alguém tá precisando de ajuda aí, velho. Sobe aí, quero muito secundem. Ah, não é tola não. E aquele caminhão, ah. Por enquanto não, né. Pra depois, vamos entrar aqui. Ele tá precisando de ajuda. O amiguinho de novo. Já estamos no final dessa história, pelo visto. Capítulo 2. Tá, vamos brincar com ele também. Deixa eu ver o que tem aqui na frente. Antes de descer, eu vou subir. Tá. Eu acho que eu não vou conseguir me voltar pra cá, não é? Aqui é o final, igual da última vez. Eu consegui subir pra lá. Descer. Deve ser assim, mas vou mexer isso aqui. Agora não, nossa. Calma aí, vou ter que adivinhar. Ai, meu Deus do céu. Será que tem alguma coisa aqui? Que pareça... Talvez isso aqui, não é? Deve ser isso aqui. Dá o zoom. A única coisa que aparece... Ó. Ai, não faz... Não faz sentido, não, véi. Isso aqui não tem nada. Só tapei, véi. Ai. Não faz sentido, não. Não vai fazer sentido pra mim, ó. Ae. Só tapei. Calma aí. Ai, aquele ali. Ele vai chegar aonde? Vai chegar naquela ali, né? Assim que foi o guerreiro. Ele vai subir, né? Ele vai subir, né? É. Mas tem coisa lá pra trás. Eu vou lá. Tem coisa lá pra trás, ó. É do outro lado. Fale com o leão. Eu vou lá. Então... Eu não sou um reino real. Em vez, eu sou um novo actor que acabou de ter um trabalho para jogar o reino de um reino de um reino de um reino de um reino. Isso não é realmente algo para ser humilde. Ah, você vê, é onde você está se errando. O reino de um reino de um reino de Imman Oktarag. A performance de um reino de um reino de um reino é o maior tributo que podemos fazer ao seu reino. Oh, então é sua cultura local? Exato! Então, eu estou gostando que eu gati a jogar o reino de um reino. Por que a princesa também gostou do theater muito? A nossa herua disse, celebram-me em formar um nó de noção. Bocam-me e me trazer brilhante! Um março para o reino de um reino de um reino de forno dailah. Eu acredito que ela é porque a sua herua aprecia o verdadeiro arte e também sente os emocionais Hiddem deep within the souls of humankind The crystallization and sublime expression of emotion Is the heart of theater People who truly understand theater Always have a beautiful, sensitive heart Filled with a rich array of emotion Ah, so that's how it is Thank you for your answer, Sir Knight Oh, thank you so much for calling me a knight So, basking still in this honor I will be off to my battleground May we meet again Hopefully not, be more careful in the future Oh, and please remember the password to unlock the gate Upon my command, spread your wings and take flight Sublime asas, asas, bom, tá Calma aí que eu vou praquele lugar, praquele lado ali, véi Eu vou E já tô indo Já fui Tá, eu fui, mas não tem nada aqui Será que tem que mexer alguma coisa aqui? Tudo pra lá? Não deve ser você Tem que mexer alguma coisa aqui pra... Não é nele, né? Hum... Tá, não sei o que... A gente se vê nos próximos Não sei o que fazer ali Acho que...